Abertura O Cabo Nosso É do Cruzeiro Robert Robert É gol importante É gol do Cruzeiro Aos 50 minutos do segundo tempo Deixaram o Robert livre Ele que foi A última arma A última tentativa A última escolha do técnico Paulo Autor em Goiás Recebeu o livre Na bola Mandou um chutaço de pé direito Passando no goleiro Passando no Tadeu Mandando para o fundo O Cruzeiro sobe Pega o elevador Chega a 44 pontos No campeonato brasileiro Respire torcedor cabuloso Respire Cruzeirense Um para o Cruzeiro Zero para o Goiás É gol importante Pode ser o gol da permanência É gol do Cruzeiro Vitor Vitor